e fala que a gente trazendo mais vídeo pra vocês e dessa vez que trazendo mais um react hoje é já o vídeo as pessoas confundem tudo do canal canalha antes eu queria falar pra vocês se vocês escutarem no fundo um barulho de moto de carro eu peço desculpas é porque está muito calor e eu deixei a janela aqui do quarto aberta beleza bora reagir no final da opinião da canal analisado no vídeo e tudo mais deixa a gente aqui na tela e gol o cinema é como é que graça que filha até com a garrafa na mente como é que faz isso aqui vai muito tempo que eu não faço um blog não é vamos pôr de uma bomba explodir uma bomba de cachorro é uma bomba de cachorro mesmo com o medo já puta que o pariu acabou tudo da puta foi pior do que eu imaginava o cachorrinho o cachorrinho da bomba de cachorro de explosão e louco aaa que bonitinho aaaah uns amigurna um ursão gordo né curso no gosto que é muito padrão você compra um ursinho de uma girafa me dá esse ursinho de girafa não é ursinho porra é pelúcia e também vem um dado que agora eu posso falar que eu tenho dado em casa Nossa, que piada velha Que é assim, né, que faz vlog, né Piada, assim, boa, né Eu comecei a reparar que as pessoas Elas confundem tudo Por exemplo, eu estou há um mês e pouco sem fazer vlog Vocês não tem noção das coisas O seu canal vai falir, seu merda O Júlio era muito melhor quando fazia vlogs Os seus vídeos estão uma merda ultimamente Eu não sei como é que tem 10 milhões de inscritos Para! Eu não parei de fazer vlog, gente Eu não parei Eu não parei Contra de explodir uma bomba e quem fica falando merda Tudo é feito na China, né, mano E quando não é na China, é no Taiwan Se um dia eu for na China, eu não vou saber nem como me portar Porque eu acho que eu vou ter que ficar agradecendo todo mundo por tudo Arigatou pelo Playstation Arigatou pela... pelo Mac Steel Arigatou pelas rúculas Arigatou por tudo, mano Se vocês quiserem, dá um salve Nós colocamos a feijoada Com a caipirinha Com as morenas sambando Com as metralhadoras Porque é só isso que a gente tem Eu tenho certeza absoluta que esses caras se criam A visão dos caras O chinês criou o tailande... O cara de Taiwan não é tailandês Ou o que que é? Agora eu não sei O cara de Taiwan, ele é o que? Ele é Taiwan... Taiwan... China... China parece um apelido de um cara que faz pastel China... Representa o país mesmo Enfim, aproveitando esse assunto de confusão Eu queria saber se a mãe de vocês é igual a minha A minha, ela pode estar em qualquer lugar que for Pode estar em qualquer cabana Tendo a maior queima de fogos do mundo Ela consegue detectar um tiro que foi dado no meio dos fogos Ela é a perita do tiro Opa, o tiro, olha o tiro aí Isso aí foi tiro, hein? Esse foi... Olha lá, ó Tenho certeza que isso aí foi tiro Isso aí não é barulho de fogos, não Isso aí é... Aproveita que tá nos fogos, pá pá, vai matar os outros Isso aí é normal, é fogos E eu tô indo lá no churras O que que é churras? Churrasco Ah, então amanhã eu vou no cu O que que é cu? Cuto Vai com Deus, meu Deus Cuida Olha lá, esse foi tiro Esse som assim, ó Esse som mais seco Isso aí eu tenho certeza que foi tiro Que porta, Julio Tudo pra você é porta Aquele som seco de tiro, Julio Eu conheço de longe tiro Meu Deus, tá todo mundo dando tiro aí na rua E você... Ele não se preocupa com a mãe É um prato de doce, ele acha Agora o bandido ninguém consegue ver Isso aí foi fogos Certeza Fogos hoje em dia tá um perigo Tá matando mais que tiro Só que pra ser sincero, mano Fogos é um negócio pra mim, tipo Mal insignificante, tá ligado? Só serve pra assustar cachorro Mas eu também não sou aqueles caras moralistas Que vai ficar Ah não, não pode mais soltar fogos Porque isso judia dos animais Dá dó dos cachorros Até porque quando o cachorro late de madrugada Ele nunca pensa na gente que é humano também, né? Será que também existe uns cachorros moralistas, mano? Sei lá, tá um cachorro latindo na rua Aí o outro chega logo dando uma bronca Mas é óbvio que o ser humano é muito mais cuzão Até porque quando o ser humano ele sabe latir igual eu Ele faz questão de bugar o cachorrinho Passa um cachorrinho na rua o cara late Aí eu não sei o que se passa na cabeça do cachorro Que ele já começa a bugar Eu quero ver no dia que você estiver andando na rua O cachorro olhar pra sua cara e falar E aí, mano? Olha lá 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 o cachorro Vou latir pra ele E aí, mano? Suave? Eita porra, o cachorro fala, viado Ou melhor, eu quero ver no dia que os cachorros começarem a soltar fogos Enfim, voltando pro assunto de confusão Existe uma confusão também que rola muito grande Relacionada a gente que faz vídeo pra internet Muita gente me pergunta Julio, você é diferente pessoalmente? Mano, não Esses dias mesmo aconteceu uma situação muito constrangedora Eu fui passar no caixa do supermercado e aconteceu isso Próximo Opa, boa tarde CPF na nota? Não, obrigado Você não é aquele menino bobo lá da internet que faz os vídeos? Eu mesmo Puta, você é muito bobo Ô, creminho da Cremio daquele menino bobo lá da internet lá Que faz aqueles vídeos bobo É, o bobão lá Puta, você é muito bobo Arraixa o bico Você é mó trouxa, mano Mó idiota Arraixa o bico das suas merda Pô, obrigado Que isso, hein Fico muito feliz de ouvir isso Só que você tá todo sério aí Nem parece que é bobo pessoalmente Você tá quietão Não tá nem zoando Você nem parece que é trouxa Que é tchola Você queria que eu fizesse o que? Entrasse o que? Tchola É, seus putas Derrubasse tudo Jogasse a prateleira no chão Encoxasse você em cima desse balcão A lacrimilda Agora ele começou a ser bobo Agora sim Agora sim é você Aquele idiota dos vídeos lá, bobão Eu sou um cara normal, tá ligado? Nas coisas do meu dia a dia Eu vou agir naturalmente Se você vir conversar comigo Eu vou falar bosta Porque também é uma coisa Que sai naturalmente O que essa mulher esperava de mim? Próximo Tchou 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 E aí vagabunda? O que eu faço com piada? Tchou Dança comigo, louco Uuuuuh Dança pra assim comigo, cuzão Vai Uuuuuh Seus putoooouu Tchou 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 Osasco Filha da puta Tchã Aqui ó minha piada Eu sou de Osasco Eu odeio pomba Pomba? Só tem pomba em Osasco Por que que a galinha atravessou a rua? Porque ela quis, mano Cuida da sua vida Uuuuuh Vai na craia, vai na craia Vai na craia, vai na craia Vou bater meu pau na mesa, hein Cê já viu um revólver? Por causa da cachaça Eu quero a cachaça Boa tarde, eu sou o Papa Noel CPF na nota? CPF, mano Cê tem coragem de falar isso pra mim? Cê tá me tirando? Vou te levar pro inferno comigo Para pra pensar Se o goleiro Bruno, por exemplo Passar no caixa dela Que que ela vai fazer? Corta aqui meu mindinho, Bruno Só uma escortejadinha Só um... Não dá nada Sei lá Passar um nardone Ê, leva você lá Pega aqui, ó Minha filha Taca ela lá de cima, lá Aê, porra Passou o Datena Oh, passou o Datena Reclama do crime aí, Datena Vai Enfim, esse foi mais um vídeo meu Eu espero que você tenha gostado Me desculpe pela ausência dos vlogs Então vamos recompensar esse vlog Com um milhão de likes Faz tempo que a gente não tem um milhão de likes no vlog, né? Até porque faz tempo que não tem vlog também Nossa, eu falei com jeitão de bicha, né? Uuuu, adoro! Se você não conhecia o canal Se inscreva agora E agora eu vou pôr aqui pra vocês Um pedacinho do trailer De internet O filme Vão xingar pra caralho É, porque o problema do brasileiro É criticar tudo que o brasileiro faz O brasileiro faz uma coisa O próprio brasileiro vem é ruim Então se a gente não dá moral pra gente Quem vai dar, né? Então fica à vontade Pode xingar Pode falar o que for Vai ser uma merda Por isso que eu admiro a China Os caras fazem os bagulhos bons Distribui pro mundo todo Fica com o trailer aí Tamo junto Obrigado pelo acesso E é nóis Uma historinha lucicrase Que se parta num efeito De blogueiros doidinhos da internet Júlio Cossiello Tá com FPS baixo do vídeo Tá com FPS baixo do vídeo Acabou? Bom galera Esse aqui foi o react do vídeo As pessoas confundem tudo Do canal canalha Por isso que eu gosto dos vídeos do Júlio Porque tipo No vídeo ele vai falar sobre alguma coisa E no meio do vídeo Ele começa a se perder Tipo Começar a falar sobre outras coisas Mudando de assunto E começa a zoar outras coisas também Além daquele negócio Que ele ia falar no vídeo Uma parte que eu gostei do vídeo Foi a cena que ele fez com a mãe dele Que ele fala que vai no churra, né? No churrasco E a mãe fala que vai no cu No culto, né? Daqui a pouco eu vou dar a boom Boom jinganga E outra coisa também A galera achar que tipo Uma pessoa de vídeo Ou de televisão Ou algo do tipo É a mesma coisa pessoalmente Nós tava pensando aqui Usar o McDonald's como exemplo, né? Que tipo No comercial ele é gigante Não sei o que Pessoalmente é diferente É bom Mas é diferente Mas eu acho que não vai ser Uma boa analogia não, né? Pra esse negócio Bom, tomar que o Julio poste Com mais frequência Os vlogs dele Que eu curto demais E galera Eu só queria dar um avisozinho Aqui pra vocês Que é o seguinte Tem dia que as vezes Eu posto dois vídeos Seguidos de vlog E a galera começa a falar Nossa, saudade do React Ah, eu prefiro o canal Só de React Galera, meu canal Ele é variado Ele tem React Tem gameplay Tem vlog também Então assim Se um dia eu posto Dois vídeos de vlog O de React Não é que o outro acabou O canal vai continuar Nessa mestra Tá? Só pra deixar claro aqui E bom Se você gostou Deixe seu like Se inscreveu Se inscreveu Se inscreveu Se inscreveu Na descrição Tem um snap Tem um twitter Tem um instagram Segue aqui É muito importante E até a próxima Tchau